Estamos de volta, Educador, que a gente está recebendo Carina Cardoso, que é jornalista, gestora de imprensa da Secretaria da Educação. Carina, quais são os desafios da comunicação na educação e, ao mesmo tempo, qual é a importância dela? Então, os desafios, acho que o principal hoje em dia é esse boom de rede social. Eu não digo a gente, mas acho que toda imprensa perdeu o controle das informações porque é muita fake news, a inteligência artificial está aí manipulando tudo. Então, a gente enfrenta esse caos com muita preocupação mesmo. A gente não quer manter o aluno da gente desinformado, o professor da gente desinformado. Então, o que a gente filtra e traz para o site, para o Instagram da Secretaria, ele é muito estudado, sabe? Existem estratégias de comunicação. A gente cria estratégias de comunicação para o mês inteiro, praticamente, da Secretaria. Então, o que a gente divulga lá são coisas que já foram apuradas diversas vezes para a gente não soltar nada errado, para que a gente não seja mais do mesmo do que está rolando na internet. Aí, eu acho que esse é o principal desafio da gente atualmente, sabe? Interessante. Acontecem fake news da própria Secretaria, assim, tipo, alguém fazer uma fake news da educação. Isso acontece? Isso já aconteceu, já aconteceu. E a gente vai sempre desmentir, né? Principalmente no Instagram, que é o público da gente. É onde tem a maior parte, assim, do público que a gente quer atingir. A gente sempre faz, elabora conteúdos para, enfim, tentar... Desculpa. É, acredito que vocês elaboram conteúdos no sentido de evitar, antes da fake news chegar, você já ter a informação ofertada ali, né? Isso, é um gerenciamento de crise forte, né? Que a gente tem também. Quando a gente vai divulgar uma notícia que a gente sabe que pode ter várias interpretações, a gente se antecipa. Olha, esse tipo de linguagem eu não posso usar, porque o pessoal vai interpretar assim, sabe? Então, a gente deixa tudo muito amarradinho, para quando a gente saltar, não ter ruído, né? Na nossa comunicação, entendeu? Aí, é isso. A gente sempre está ligado em blogs também, em sites de notícias, ver o que é que o pessoal está saltando, está divulgando da gente. E a gente vai lá. Quando a gente vê que a notícia é rara, a gente chega, olha, fulaninho, a resposta da gente. Sabe? A gente sempre tenta esclarecer. Então, vocês ainda tem que estar de ouvido atento, para saber o que é que estão falando, para não falar em alguma coisa que não é. Exatamente. Exatamente. Que eles se auto-intitulam veículos de comunicação. E eles têm muitos seguidores, né? Têm muitos comentários. A gente sempre tenta responder a todos, entende? Para deixar a notícia certa em todos os cantos, sabe? Nossa, mas aí é um trabalho gigantesco, né? É gigante. Que não para nunca, né? Não para. É 24 horas. Não para e a tendência é só aumentar. Com rede social, a tendência é só aumentar. TikTok, Instagram. O que tem de conteúdo sendo produzido, que a gente tem que desmentir, não é brincadeira. Sabe? Então, essa é a função da gente, de ficar 24 horas atento. E para além disso, vocês ainda fazem essa comunicação de redes? Alguém chega lá, se comunica com a rede social oficial da Secretaria da Educação, vocês também têm que responder? Sim. Sim. A gente também faz esse tipo de resposta. A gente apura e faz uma resposta para enviar, né? O perfil do governo também, a gente responde bastante. Existe essa preocupação muito grande. Então, assim, a gente está sendo treinado para conseguir dar conta de todas as perguntas que tem lá, sabe? E eu acho que a gente dá. Acho que a gente dá conta. Bacana. Ô, Karina, e essa coisa das fake news, qual é a solução para isso? Não vai acabar nunca a fake news, né? Porque não tem jeito, né? A gente tem muitos trabalhos, muitas eletivas em escolas da gente sobre fake news. Interessante. Que é muito interessante. Eu desconheço, né? Isso, mas tem. Tem vezes ou outras a gente faz matéria sobre isso, que é justamente a escola educando os estudantes a saberem identificar quando a notícia... A filtrar, né? É, quando ela tem alguma inconsistência. Então, a escola ensina isso também. Seria um letramento para... Um letramento midiático, né? Uma coisa assim do estudante poder identificar e poder saber qual é a fonte segura, onde é que ele pode buscar essa informação. Isso, e essas eletivas que o pessoal faz nas escolas, eles aprendem justamente isso, né? E é muito interessante que está aumentando esse tipo de eletiva na rede da gente, né? De eles saberem como identificar uma fake news. É bem interessante. Ah, que bacana. Então, isso tem sido uma busca realmente das escolas em atender essa demanda mesmo. Isso, exatamente. Projetos pedagógicos também fazem ações em escola sobre isso. Porque eles estão cada vez entrando nas redes sociais muito mais cedo, sabe? Você vê menino de 12 anos entrando em rede social, em TikTok, produzindo conteúdo. Ele também está consumindo notícia ali. Então, assim, todo mundo já perdeu o controle disso, sabe? Agora, eu quero fazer uma pergunta interessante sobre essa coisa de produção de conteúdo. Porque a gente tem aluno no TikTok, a gente tem aluno, né? Que está produzindo conteúdo digital virado aí. Como é para vocês isso, assim? Isso chega para vocês de estudantes que são produtores? Como é que chama? É produtor de conteúdo mesmo? É influência, né? Influência, né? Aluno é influência. Como é que chega isso para vocês? Porque eu vejo muito estudante mesmo falando, fazendo vídeo na própria escola. Isso. Como é que é essa coisa dos alunos TikTokers? Olha, tem uma galera muito talentosa fazendo vídeo, sabe? No TikTok, no Instagram. Muito, muito talentosa. Mas, veja, eu tenho uns amigos que me perguntam, poxa, por que vocês não repostam no Instagram da secretaria? Gente, veja só. A gente está falando de um Instagram de órgão público. Então, assim, eu não posso, e inclusive existe isso no Manual do Aluno, né? No Manual do Aluno, que é uma norma que diz que a gente não pode expor um estudante em uma situação vexatória. Então, eu não posso pegar um estudante que está fazendo uma paródia de uma música, que tem palavras inapropriadas, né? Ou por mais que possa parecer engraçado para um público, para outro... Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, esse conteúdo eu não posso repostar no Instagram da secretaria, entende? A gente está lidando com crianças, com adolescentes, sabe? Isso. Gente que ainda está em formação, não tem noção que aquilo futuramente pode prejudicar eles. Mas tem muita gente talentosa. Tem estudante que eu sigo também, que é influência. Eu sou fã. Fã mesmo, mas teve até uma recentemente que eu tirei foto com ela e tudo. Super tietei, sou fã dela. Mas, para levar para cá, o processo já é meio diferente. Entendi. E como é esse conteúdo de mídia social hoje da secretaria? Basicamente, notícia, informação. Como é esse engajamento de mídia social? E como é que ele acontece? Ele acontece nas escolas? Acontece na secretaria? Como é que é feita essa coisa de mídia social? Olha, tem projetos em escolas que a gente percebe que eles são muito bons e que rendem muita imagem, entende? Se rendeu muita imagem, é um projeto massa. Tem gente para falar, a gente vai lá e faz um vídeo. A gente tem dois fotógrafos que eles também são videomakers, né? Então, eles vão nas escolas e produzem aquilo com o auxílio dos repórteres. E a gente produz na escola, na secretaria, com secretários executivos, com secretária. Então, a nossa produção de Wills, ela está aumentando a cada dia, porque a gente percebe que o engajamento está bem maior, sabe? É maior do que eu postar uma foto, sabe? A gente percebe que o compartilhamento de Wills é grande. Então, essa produção da gente também está aumentando a cada dia, sabe? Mas ela é feita combinando com o professor, com o estudante, com o gestor da secretaria, com gente que tope falar, né? Que tope se mostrar também. Carina, e no que tange as notícias, né? Qual é o público-alvo da imprensa da Secretaria da Educação? E como é que vocês organizam a veiculação dessas notícias, considerando esse público diverso? Porque não são só adolescentes na educação, né? Para quem acha que a gente só faz escola para adolescente, né? Pois é. Como é que é a publicação para esses vários públicos, esse público tão diverso? É, a gente tem de criança a idoso, sabe? Então, quando a gente vai publicar uma matéria de um edital, por exemplo, a gente tenta fazer um texto mais técnico, né? Já quando a gente vai falar de uma história de um estudante, a gente tenta fazer um texto que todo mundo consiga entender, né? Então, quando eu entrei na educação, eu botei aquela coisa na minha cabeça, eu estou escrevendo para adolescente, nem sempre, sabe? E, assim, a linguagem mais jovem que a gente tem, que jovem é todo mundo, né? Mas, assim, mas é uma linguagem mais informal que a gente usa no Instagram, que a gente consegue trabalhar com os emojis, né? Consegue fazer um texto mais descontraído, mas ali no Instagram também tem o idoso, sabe? Também tem o professor, então a gente sabe a hora, o momento de usar a linguagem certa, sabe? E a gente consegue alcançar o público que a gente quer dessa forma, entende? Mas é sempre ir adaptando as linguagens a cada publicação, os stories também, os reels. A gente tem sempre a preocupação de legendar os vídeos. A gente ainda não tem o intérprete de Libras, mas a gente está pleiteando isso daí, para a gente fazer os reels da gente com o intérprete, entende? Para que a comunicação da gente seja a mais acessível possível. Ô, Karina, me diz uma coisa, vocês... Hoje a Secretaria da Educação é também a Educação e Esportes, vocês cobrem esportes também? Na Comunicação de Esportes, a gente tem outra assessora de imprensa. E aí a gente dá esse auxílio a ela, né? Às vezes ela precisa de um repórter, cobertura. Eu quero mais o fotógrafo, estou precisando de reels, a gente dá essa assistência. Mas enfim, é todo mundo junto. Mas tu gosta de cobrir esportes também? Você já fez alguma pauta de esportes? Já fiz algumas pautas de esportes. Não é minha praia. Não é minha praia porque tem aquelas coisas de me placar, você vai fazendo placar que fulano disputou com 5 mil reais. Mas na educação tem aquela coisa dos campeonatos, de futebol. Mas aí quando é na educação, vamos supor, uma pauta sobre jogos internos, a gente não destrincha placar, sabe? A gente não precisa, a gente fala quem foi o campeão. E pronto, a gente faz dessa forma. Mas esportes é tudo muito mais detalhado. Tem muita história boa de atleta da gente, de bolsista, de projeto da gente de esportes. Então assim, a gente está sempre dialogando, a gente está sempre junto, sabe? Entendi. E para quem pensa que a educação é só educação básica, o que é que tem para além disso na Secretaria da Educação? Porque é muita coisa para cobrir, muita coisa para falar, né? Exatamente. A gente tem projetos que não contemplam somente o estudante da educação básica, como, por exemplo, o P.E. no Campus, que oferta a bolsa para o estudante se manter em outras cidades enquanto ele está cursando a universidade pública. Para mim, é o programa mais incrível que eu já vi nessa secretaria. E a gente tem formação de professores também, a gente tem parcerias com cursos universitários, para docentes indígenas, né? Então assim, a secretaria não é só educação básica. A gente tem cursos, por exemplo, cursos de Libras para a comunidade, cursos de idiomas para a comunidade. Então assim, não é só o estudante. Cursos técnicos, né? Os subsequentes estão aí. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso agora. Como é que vocês cobrem o Ganho Mundo? Como é que vocês acompanham esses estudantes que saem no mundo? Pronto, o Ganho Mundo. Porque são muitos países, né? Eu pensava que eram dois, três países, mas há muitos lugares. São muitos países. E assim, a cobertura a gente sempre faz. Quando eles vão viajar, a gente faz o material, manda para a imprensa, sabe? Ó, os meninos vão embarcar tal hora, tal dia, no aeroporto tal. E aí a imprensa vai, a gente faz a cobertura, pega algumas histórias, pega umas sonoras, pega foto e envia o pós para a imprensa também. A imprensa que não foi cobrir, recebe o material da gente do pós. Minha gente, assim, é só chororô. A gente chora muito, muito. É muita história bonita. Ó, teve uma história que eu fui na zona da mata, fazendo uma história de gêmeos. Um casal de gêmeos, que os pais eram agricultores. E aí era uma família muito, muito, muito humilde. Eles só tinham um quartinho na casa. Enfim, uma história muito bonita. E os meninos passaram para estudar na Espanha. Foram para a Espanha fazer um intercâmbio. Aí veja, né? O quanto a educação transformou os dois, né? A vida dos dois. Eu não tenho mais contato com os meninos, mas com certeza ir para a Espanha, estudar, ter essa oportunidade. E ainda chegar lá, poder conseguir bolsa, poder continuar na Europa. Um monte de porta que se abre, né? Gente, é incrível, incrível. Então, assim, PGM é um programa que, meu Deus, eu me emociono só em falar, só em lembrar das pautas, sabe? Tu já conseguiu, assim, acompanhar algum estudante ou algum estudante no próprio país, assim, ou tu só acompanha antes? Tu chegou a acompanhar alguém lá? Acompanhei, acompanhei um menino que ele foi para os Estados Unidos, passou um intercâmbio lá, ganhou bolsa. Aí depois do intercâmbio ele ainda ficou um bom tempo lá. E aí ele voltou para cá, virou professor de curso de inglês, passou um tempão. Mas, assim, perdi Facebook e aí eu perdi contato, sabe? Mas a gente acompanha alguns estudantes, sim, sabe? E, realmente, vidas se transformam ali. É incrível. O programa ganha o mundo, é incrível. Eu imagino. E os meninos estão fazendo curso já de idiomas, vai começar aí a nova edição, né? Não posso dar mais detalhes, mas ele está voltando. Deixa eu só perguntar uma coisa. Tem que fazer curso de idioma para poder ir? Isso, isso. Você faz o curso de idioma na escola, durante um período, e depois você faz a seleção para passar no intercâmbio. E aí no intercâmbio você passa cinco meses, estudando fora, governo custeando tudo. É incrível, é incrível. Então, nesse período, o Estado paga passagem, alimentação, hospedagem. Exato. Que bacana, que joia. Exato, é incrível. E está voltando agora. Que bacana. Educação de jovens e adultos, você cobriu alguma coisa, Karina? Cobri. A reja é gigante, né? Cobri muito escola. É assim, tem uma escola de Abreu e Lima, se eu não me engano. Eu conheci um projeto lá que a professora era fã, apaixonada por Paulo Freire. Quem não é, né? E aí ela fez uma feira de ciências, de profissões, de estudantes que eram empreendedores e não sabiam que eram empreendedores. Eles não entendiam aquela palavra assim. Ou eles entendiam e achavam que não era para eles. Ah, uma menina que faz bolo, um estudante que faz bolo, a outra que costura. Ah, professora, a gente, vocês são empreendedores, né? Vocês têm o próprio negócio de vocês. Vamos divulgar isso. Então ela fazia feira de ciências para divulgar o produto de cada um. E muitos estudantes conseguiram aumentar seus negócios por conta da professora, né? Dessa autoestima que a professora aguçou neles. Carina, eu queria aproveitar, assim, esse momento, que a gente não fala só sobre educação, né? Porque a gente está falando sobre educação. Mas você passou por escola pública, né? Você foi estudante de escola pública. Conta para a gente como é que foi essa tua trajetória, tua escolha pelo jornalismo, né? Como é que se deu? Como é que foi esse caminhar? Então, eu estudei na escola professor Olívio Montenegro, que era a Ipon na época. Hoje ela era em Nóbrega, fica ali na Encruzilhada. Foi a minha vida inteira lá. Eu tenho muita recordação boa de lá. E eu, na educação, com esses 10 anos, eu só fui lá uma vez no ano passado. Veja, e depois de muitos anos de formada, voltei lá e me emocionei, porque a escola está do mesmo jeito, linda, maravilhosa, com um palco assim na frente. Enfim, a escola é muito massa. E aí eu fui fazer uma pauta na biblioteca, que era onde eu passava mais tempo. Eu tinha uma professora chamada Lenice, que, até onde eu sei, há alguns anos atrás, ela estava na escola Santa Paula Francinete, como bibliotecária. Ela era minha professora de português, no Ipon. E aí ela me indicava uns livrinhos, eu ia lá ler, e ela dizia para mim, olha, das duas, uma. Ou você vai ser jornalista, ou vai ser professora de português. Mas por que não professora de português? Não é isso? Aí, pronto. Passou muito tempo, eu reencontrei ela, me emocionei bastante. Encontrei ela na Paula Francinete. E eu tenho muitas lembranças boas daquela escola. Tenho uma colega minha que ela estava fazendo doutorado dela, e era uma pesquisa com meninas lésbicas, que estudaram em escola pública. E ela pediu para eu desenhar o mapa da minha escola. E eu desenhando, me emocionando, assim, meu Deus, eu lembro de cada lugarzinho dessa escola, sabe? E um lugar específico, assim, me marcou muito, que era onde eu corria muito bullying, na época, né? Eu sofria muito bullying, porque eu me vestia, eu nunca fui uma menina que performava muita feminilidade, né? Então, eu usava calça larga, blusão, enfim, você já pode imaginar do que as meninas me chamavam, né? Na hora do intervalo. E aí, eu sofri bullying nessa escola. Com o tempo, eu fui aprendendo a me defender, né? Meu pai me ajudou muito. E aí, quando eu saí da escola, eu queria fazer psicologia. Ah, eu quero fazer psicologia. Terminou que eu fiz publicidade. Entrei na Universidade Católica de Pernambuco, cursei publicidade. Com dois anos, eu disse, eu não quero mais, não. Agora, eu quero jornalismo. E aí, fiz jornalismo, me apaixonei. Demorei muito para me formar, porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso inteiro. E aí, eu... Bem-vinda. Aconteceu com toda a imagem. E aí, eu pagava de três em três cadeiras, né? Não tinha bolsa. Aí, foi quando eu descobri o FIES. Eu fui atrás do FIES. Fui pedir bolsa ao reitor da universidade. Consegui. E eu consegui me formar com bolsa, viu? Bolsa social. E aí, quando eu entrei no jornalismo, eu me encantei. Passei por dois veículos de comunicação, né? Que foi o jornal aqui, P.E., Jornal do Comércio. Passei pouco tempo, mas foi o suficiente para eu entender que eu não gostava de veículos de comunicação. Meu negócio é assessoria de imprensa. É gerenciamento de crise, é construção da imagem, manutenção da imagem de uma empresa, de uma secretaria. E pronto. Quando eu cheguei na educação, eu quero ficar aqui. E aí, estou nesse desafio há 10 anos, muito apaixonada pelo que eu faço. Amo, amo, amo de coração. Mas ele é muito gratificante também. Ele é muito bonito. Quando a gente sabe fazer o jornalismo responsável, ético, empático, a gente consegue bons frutos para a vida da gente mesmo, a vida pessoal. Agora, Carina, é engraçado. Você fala assim, mas eu não gosto tanto desse jornalismo de jornal, mas é o que você faz na educação. Você é uma investigativa, jornalista investigativa, investigativa, investigativo, jornalista. Jornalismo investigativo. Jornalismo investigativo. E você faz isso quando você vai nas escolas e você está cobrindo uma notícia e está de olho em outra. Isso, é verdade. É muito isso que você faz. Mas você acha que isso foi uma coisa que você aprendeu no jornal? Eu acho que não no jornal. Eu acho que não no jornal. Foi na universidade mesmo. Eu acho que a universidade despertou isso em mim de vai para uma pauta e vai caçar várias outras. Tem que voltar com muita pauta boa. E aí, quando eu cheguei na educação, eu vi que eu podia fazer o que eu queria. Toda pauta que eu sugeria, acatava. Eu disse, que massa. Então, eu tenho liberdade para trabalhar o meu texto, para escrever do jeito que eu gosto. Obviamente que tem pauta que você não vai gostar. Mas, quando eu entrei lá, eu disse, poxa, eu posso contar história sobre essas pessoas aqui. Tipo, eu posso fazer o jornalismo que eu faria no veículo de comunicação aqui dentro. Isso também é trabalhar a imagem da Secretaria de Educação, sabe? Estou fazendo os dois, duas coisas que eu amo em um só lugar, sabe? E aí, pronto. Bacana. Karina, eu queria entender mais um pouquinho sobre essa coisa. Só para a gente finalizar, porque a gente está quase finalizando o programa. Mas eu queria entender somente uma coisa dessa coisa de fake news. Você falou sobre fake news. E você falou que as escolas têm buscado muito estudar e pesquisar sobre o tema. Existem demandas para a Secretaria no sentido de alguém te pedir olha, está tendo muito fake news aqui, vocês podem ajudar a gente. Nesse sentido, existe essa demanda de tentar ajuda para esse processo porque o que a gente tem viciado das fake news é um negócio muito assustador. A gente tem ficado muito preocupado, sabe? E, ao mesmo tempo, é muito importante a gente qualificar esse estudante para a informação. Porque essa informação é necessária, por exemplo, para o Enem, né? Chega lá no Enem, está todo mundo desesperado. Olha, tem que saber a atualidade, porque a atualidade cai no Enem. A redação do Enem, que é um tema muito polêmico, né? Todo mundo fica, ah, o que é que vai ser esse ano? O que é que eles vão puxar? E a gente fica estudando tudo que é atual, né? Tudo que é de atualidades. Aí, como é que é essa coisa do contato de vocês de imprensa, de comunicação? Tanto nessa perspectiva de atender uma demanda da escola sobre se existe ou não a fake news, ou até de formação mesmo. Acontece de vocês formarem professores, professoras, ou isso é uma possibilidade? Como é que é isso? O trabalho que a gente faz contra a fake news é divulgar a informação correta nos veículos que a gente tem, né? Nos meios que a gente tem, né? E, para além disso, existe muita demanda que chega da própria imprensa, né? Olha, estão dizendo que na escola tal está acontecendo isso e isso. Os alunos estão denunciando isso. A imprensa faz isso, então? Então, a imprensa escuta o que o estudante está trazendo e traz para a gente. É verdade, hein? Aí, a gente tem que desmentir. A gente tem que ir atrás da verdade. Só, olha, não está acontecendo isso, sabe? Tem outras questões que estão influenciando os alunos a fazerem isso. Então, assim, a própria fake news... Eu não digo que a imprensa está trazendo a fake news, mas a imprensa quer... Está tentando verificar a fake news. Isso, é. Olha, a gente quer que vocês digam o que está acontecendo aqui, porque o estudante está dizendo isso. Vocês dizem o quê, sabe? A gente é pura. E se, de fato, está acontecendo o que o estudante está dizendo, a gente toma providências, né? A secretaria... E se pronuncia também, né? Isso, e se pronuncia. A secretaria age imediatamente. A gente se pronuncia. A gente tem um trabalho de escuta. A gente não, né? Os professores e os técnicos, né? Tem um trabalho de escuta muito forte com os estudantes. Então, quando acontece algo na escola, que a gente consegue pegar a informação e soltar para a imprensa, a gente avisa. Ó, pessoal, está acontecendo isso na escola? A imprensa perguntou. Então, a gerência regional manda técnicos para fazer escuta, manda o pessoal da nutrição, manda, sabe? Manda a equipe responsável para ouvir os alunos, ouvir a queixa e sanar aquele problema. Então, é dessa forma que a gente consegue trabalhar, né? Entendi. E existem pautas cruzadas, Karina? Tipo, secretaria de educação com secretaria de cultura, secretaria de educação... Existem, assim. Parcerias, né? Por exemplo, a gente tem uma parceria agora há pouco que a gente vai fazer, que é o Maior Amarelo, que a gente já está fazendo em parceria com o DETRAN. Então, as escolas da gente estão fazendo campanhas de combate à violência no trânsito com o DETRAN. A gente tem parceria com a Compesa, tem parceria com a Secretaria da Mulher, os núcleos de gênero, né? Então, a gente tem pautas em conjunto com outras secretarias. E a gente, inclusive, nesse gerenciamento de crise que a gente tem, a gente também conta com outras. Por exemplo, se houve um caso que envolveu a patrulha escolar numa escola, a gente assiona o pessoal da imprensa da SDS. Gente, olha, aconteceu isso mesmo, sabe? Como é que a gente responde? Vamos fazer uma resposta completa para a população entender o que a gente está fazendo. Transparência, né? Isso, é muito transparência. Então, a gente trabalha... É uma parceria muito grande com todo o governo. E o que acontece se vocês levarem projetos de outras secretarias, assim, para as escolas? Porque quando você falou, né? Não, porque a gente fez uma parceria com o DETRAN. Então, vocês conseguem fazer uma parceria e vocês levam isso para a escola? É assim que funciona? Então, a parceria, ela vem dos setores, né? A parceria que eu falo, a gente, é parceria de imprensa. Então, a gente checa as informações juntos e a gente solta, entende? Então, assim, os setores que são responsáveis por fazer esse meio de campo. Olha, vamos fazer DETRAN e educação? Vamos fazer uma aula diferente com a educação? Aí, eles passam para a gente e a gente, com a imprensa do outro órgão, vamos fechar a informação para soltar para a imprensa, sabe? Para a informação completinha, sabe? Redondinha, para ninguém ter dúvida. Bacana. Gente, nós estamos encerrando a Educadoc. Infelizmente, galera. Eu falaria mais. A gente está encerrando por hoje, Carina. Eu quero agradecer muito você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eu tenho muito carinho por você. Que bom que nós somos contemporâneos, né? E que daqui a alguns anos eu trabalhei com carinho na Secretaria da Educação. E eu com o Hugo. E que a gente pode passar por essa fase juntos. Eu quero dizer que eu me sinto muito honrado de trabalhar com você ainda, né? Que a gente ainda trabalha junto. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço. De ter aceitado esse convite. E volte, viu? Que essa fase é sua. Ah, volto sim. É só chamar. Obrigada pelo convite. Eu também sou sua fã. De verdade. Viu? Que a gente pode fazer muito trabalho junto. E eu estou aqui, viu? Me chame. Eu estou aqui também. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. E o Educadoc volta, viu? Forte abraço, gente.